O programa Ciro Santos Convida, apoio cultural, prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos, estou mais uma vez com vocês aqui no programa Ciro Santos Convida e o meu convidado de hoje vai falar sobre o que? Falar sobre um ritmo que está mandando brasa nesse mercado. Porque o forró é um gênero musical que é marcante não só do Ceará, como em toda a região do Nordeste, podemos dizer, que até mesmo do país. E agora eu vou procurar saber como é que é isso, se é um novo gênero, se é um novo ritmo ou já vem de mais antigo. Quem vai estar hoje conosco no nosso bate-papo é ele, Marcos Pitta, seja bem-vindo. Bora Ciro, prazer estar aqui com você hoje, obrigado pelo convite. Prazer todo meu, cara. E o bate-papo vai ser longo aqui, a nossa história, a trajetória. Exatamente, eu quero saber em primeiro lugar, pra mostrar pra turma de casa, a questão do piseiro, né? Que é o seu grande forte é o piseiro, não é isso? O piseiro é um gênero musical que chegou agora ou ele já vem anteriormente? O piseiro, ele é um segmento que ele começou a ter mais crescimento depois da pandemia, digamos assim. A pandemia, infelizmente, foi uma época... Era conturbada pra maioria dos músicos, do entretenimento em geral, no contexto geral. E aí o piseiro surgiu meio que nesse período da pandemia e tudo. Até surgiu, inclusive, com a ascensão desse novo estilo, surgiram aí novos artistas, como João Gomes, Zé Vaqueiro na época, que trouxe esse... O Taciso, inclusive, que até o Taciso... É uma mistura... Principalmente esse segmento pra fora do Brasil. Tá, o piseiro, assim, você considera o piseiro uma mistura de forró com o forró das antigas, com o forró eletrônico? Como é que é isso? Ou não? Ele tem uma identidade própria? É, ele é uma mistura um pouco, né? Pega um pouco do eletrônico ali, da batida, um pouco do forró também que eu faço, que é o de vaquejada, principalmente a galera aqui desse segmento. E o bom, gente, que o piseiro, ele criou também uma dança própria, né? Que agora tem uma dança do piseiro. Inclusive, nos grandes programas aí, festivais de dança, olha, hoje vai ser piseiro, hoje vai ser forró, hoje vai ser funk. Então, o piseiro também se tornou um gênero de dança. Sim, exatamente. O pessoal costuma gravar, né? Dancinha. Dancinha, exatamente, exatamente. Pô, você deve dançar, porque todo mundo que canta... Rapaz, eu sou meio duro na dança. É mesmo, sério? Eu só sei o básico ali. Normalmente, quem toca acaba dançando, né? Eu tenho que melhorar, mas eu sou meio duro na dança, só aquela... Na melhora... No palco ali a gente... Você tá com quantos anos de carreira, Marcos? Rapaz, eu comecei a cantar desde os meus 17 anos que eu canto, já tem um tempinho aí. Desde 2017. Não vou entregar a minha idade, não, mas já tem um tempinho. Desde 2017, até 19, né? Já tem um pouquinho mais, não vou entregar a minha idade, não, mas já desde 2017. Profissionalmente, eu comecei ali nos 18, 19, um pouquinho depois. E você é do Juazeiro do Norte? Sou de Juazeiro do Norte, nasci lá no Juazeiro do Norte, mas já vim pra capital também, muito novinho, por conta da minha família que veio por aqui. Acabei vindo, mas sempre... E aqui também, aqui é bom pra área de trabalho, né? Quer dizer, lá você já trabalhava, já fazia música lá? Não, lá não, porque eu saí muito novinho de lá, ainda nem cantava. Ah, é? Eu saí de lá, eu tinha 10 anos de idade. Ah, tá, tá. E quando eu comecei a cantar, eu já tava aqui em Fortaleza, tanto que eu comecei fazendo participação com algumas bandas, inclusive até eu sempre falo nas entrevistas, que é Lagosta Bronzeada, o Frank Moreno, você me dá uma oportunidade. Tanto que o primeiro show que eu fiz, assim, que eu me apresentei pra grande público, primeira vez que eu subi no palco, digamos assim, praticamente, foi com a Lagosta Bronzeada, já sei que umas pessoas... Já pegou, já pegou... Errando nó, tentando tudo errado lá, morrendo de vergonha, não sabia de nada. Não, mas isso que é bom, isso é bom. Aí ali foi abrindo outras portas e outros contatos e aí... E você é compositor também? Sou compositor. Tem, inclusive, uma música lançada, que eu lancei agora em novembro, que é a Bicho do Mato, essa música já tinha feito ela há uns dois anos atrás e aí quando eu... Como é que é a Bicho do Mato? Já que você tá falando a Bicho do Mato, vamos ouvir aqui um pouquinho. Aí, gente, seleção de Covid, a que hora tem música também, ao vivo. Ao vivo não, gravaram pra vocês, mas tô aqui ao vivo com ele. Tá disponível em todas as plataformas digitais aqui, Bicho do Mato, vamos dar música, assim. Eu viajei de uma cidade a outra, saí do meu interior pra te encontrar, Você não gosta de eu ser vaqueiro, mas faço tudo neste mundo pra te agradar. Esse meu jeito bruto e matuto de ser, é assim que eu fui criado desde menino. Bicho do Mato, vaqueiro apaixonado, deixa esse teu orgulho e vem ficar comigo. Vem ser minha mulher, vem ser minha amada, só não me pede pra deixar as vaquejadas. Você é meu amor, vaquejado é minha paixão, eu fico com as duas de nenhum, eu abro mão. Ah, boa, boa, boa. Agora, legal essa coisa do Piseiro, tem sempre essa pegada de vaqueiro, tem sempre isso. É obrigatório ou não? Por acaso, sei lá, começaram a criar isso e pode ser variado. Não, não, o Piseiro, ele é um ritmo bem universal, abrange de todos os estilos. Tanto que tem outra galera que faz totalmente. E essa música já tá desde novembro de 2022? Eu lancei ela, eu lancei a primeira ela como música de trabalho, eu lancei ela em outubro, um pouquinho antes. E aí em novembro eu lancei o meu CD, lancei o EP, na verdade, que são mais quatro músicas de trabalho, que tá em todas as plataformas digitais, YouTube, em todos os lugares. E lancei também um CD promocional que também tá lá com sua música, já batendo quase 200 mil plays. Ô coisa boa, maravilha. E diz pra mim uma coisa, você já fez grandes participações com vários outros cantores e só me relembro, vou pedir pra me relembrar que eu não lembro, teve uma pessoa que fez a produção do seu disco, ou fez a direção musical, do seu EP, que é um cara famoso. É, eu produzi com o Júnior Gaspar, ele é o mesmo produtor que já fez a Alvejante, com o Zé Vaqueiro. Tá vendo? Tá vendo, já tá em boas mãos. Já tá em boas mãos. Já tá em boas mãos, né? Tá bem caminhado. Lá no estúdio do WS também, lá do Safadão. Ah, do Safadão, olha aí. Então você já tá super bem caminhado. Foi bem produzido esse trabalho. E esse ano, tem o que você pretende já, tem um mês pra dizer, não, Ciro, eu quero dar um spoiler pra gente, o que você pretende fazer? Eu vou lançar agora, já finalizamos as gravações pra São João agora. Vai ter um projetinho novo com São João. É a melhor época do ano. Pra todos vocês cantores, olha. Eu gravei umas músicas boas pra lançar, vai saltando devagarinho, aos pouquinhos. Ah, já tá gravado? Já, já tá gravado. Daqui pra próxima semana eu vou estar começando a... Pra começar a fechar o show. A questão de lançamento, pra galera acompanhar. Pra começar a fazer os shows. E você tem uma banda completa? A gente faz, tem a banda aqui de Fortaleza. Qual a outra banda? Ela é o meu nome, Marcos Pitta, né? Marcos Pitta, Marcos Pitta e manda. E esse cenário do Pizeiro, quem você mais gosta, quem você se inspira? Porque todo mundo tem uma inspiração. Eu tive uma inspiração, vários cantores têm. Em quem você se inspira? Sim, eu gosto muito de uma banda lá da... Ultimamente eu tô escutando muito lá do Rio Grande do Norte, uma pegada de coiote. Pegada de coiote. É, do Raniel Guedes. Eu gosto muito dos tipos que eles fazem. Mas eu gosto também do Toca do Vale. Sim, maravilhoso. E gosto também do saudoso Luiz Gonzaga. Inclusive eu já gravei a música dele. Ah, Luiz Gonzaga é maravilhoso. Eu gravei o Tagora dele também, pro São João. E falando em gravar, você tá com um projeto aí novo no forno, não é isso? Tá esse de São João, que eu vou lançar. Sim. Vou lançar agora esse mês. Sim. Daqui pro comecinho do mês já vou estar soltando. Esse é o projeto mais que você tem mais breve. São quantas músicas? Vão ser oito músicas. Oito músicas. Suas. São João. Todas suas? Repertório de São João. Repertório de São João. Ah, Repertório de São João. Tá certo. Vou dar um spoilerzinho. Eu botei, vai ser um shot, que eu vou lançar uma pegada de shot, um repertório de São João e tem um negócio lá diferente que eu botei também. Um negócio lá diferente é pra gente não saber. É, a galera quando for escutar vai ver. É uma brincadeirinha lá que eu botei. Ah, legal. É uma novidade, né? É uma novidade. Tem que ter novidade. Exatamente. E vem cá, e o álbum que você lançou que é Respeita a Nossa História? Pronto, esse foi o CD. Esse é o título do nome do EP, na verdade, né? Respeita a Nossa História. Que são as quatro músicas de trabalho que eu lancei, uma composição minha. As outras três são de compositores parceiros que mandaram dentro da seleção, dentre várias que eu recebi, selecionei essas e escolhi essas pra lançar, que eu acredito que faz que eu me identifiquei, ia de acordo com o propósito do projeto que a gente lançava, atingir esse público do segmento da vaquejada, do forró, do interior, mostrar justamente as raízes, as tradições, a questão realmente, de fato, da vaquejada em si. Nesse mundo da música, eu entrevistei poucos cantores aqui, né, galera? Vamos saber agora mais detalhes. Nesse mundo da música, é fácil ter ajuda ou não? É complicado alguém lhe dar a mão? Cara, é um pouco complicado, principalmente no começo, né? As pessoas, geralmente, elas não dão muitas oportunidades. Eu já vou de contra esse pensamento. Sempre que eu posso, eu dou oportunidade para outras pessoas, seja para participar do meu show, para cantar, ou qualquer coisa que seja. Mas, infelizmente, a galera, a maioria, não tem muito esse tipo de pensamento, né? O pessoal sempre caminha por si só. Eu gosto muito, eu aprendi e eu uso muito em dar a mão, sabe? Em ajudar. Às vezes, até o pessoal reclama, reclama não, fala assim, Ciro, você também, poxa, você é muito aberto, você dá muito... Sim, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se as pessoas não fazem, aí é problema delas. Mas, assim, eu sei que no começo é bem difícil. No caso, por exemplo, do humor, como eu cheguei aqui há 31 anos, eu cheguei no comecinho do humor. Então, assim, foi fácil porque não tinha quem? Tinha a Renata Lagão e tal, mas já estava na TV, aquela coisa. E nós, eu, Paulo de Orge, Rosicléia, Damastu Pitaco, a gente se juntava e ia para a rua. Todo mundo distribui panfleto para as casas. Então, foi no comecinho de tudo. Quando não tinha muita coisa, como hoje, por exemplo, o cantor vai se lançar, já tem centenas, milhares de cantores pelo mundo inteiro e na sua cidade, dezenas de centenas. Então, realmente, eu imagino que seja complicado. Sim, exatamente. Mas dá certo. Mas não sendo... Indo de contramão também a isso, tem pessoas também que sempre, como você falou, que abram as portas para a gente. Tem pessoas que eu costumo dizer que, às vezes, Deus coloca na nossa vida que são facilitadores também, que nos ajudam, que nos apoiam. Então, também tem o lado das pessoas que não querem crescer, mas tem também aquelas que aparecem. Exatamente. Nem tudo, a gente não pode generalizar tudo, né? Temos que ser sempre gratos também a essas pessoas que aparecem no nosso caminho. E a gente não pode generalizar, porque tem as pessoas boas, tem as pessoas que não são tão boas e assim vai. E o começo da sua carreira, como é que foi? O começo, tipo assim, vou tocar, vou... Você tem familiares artistas? Não, só eu. Só você mesmo? Só você foi o doidinho? Primeiro. O doidinho, falou assim, vou fazer música. Eu fiz faculdade, me formei em Direito, mas aí eu não... Você é formado? Eu sou formado em Direito. E não, não... Não cheguei a exercer, não. Me formei, mas aí depois eu vi que não... Não era sua. Aquilo não me fazia, não trazia... É engraçado. Tem vários artistas que são formados em outra atividade que não exercem. Eu, por exemplo, sou contador. Nada. Mentira, eu trabalhei em banco. Trabalhei em banco durante muito tempo, mas assim... Trabalhar porque eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Não é verdade? Porque o dinheiro por si só não traz a satisfação, a realização do que você se sente bem e feliz. Então, por isso que, paralelo, eu fazia teatro, e era bancário, e nas horas vagas eu ia fazendo o que eu amava. Porque assim, é muito bom a gente fazer aquilo que a gente ama, né? Certeza. A gente subir um palco, ou seja lá o que for. Ah, eu amo ser bancário. Beleza. Eu adoro ser atendente de loja, de farmácia. Beleza. Mas fazer, eu sempre digo para vocês, vamos fazer o que a gente ama. E isso é o mais importante e que dá prazer. Mas peraí, vamos começar mais sobre o Sepúro Comercial. Só um minutinho, galera. A Círio Santos volta já já com o Marcos Pita, com esse papo de piseiro. Que vou dar, já dançou um piseiro. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais. A Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse. Todos conversarem. Eu saí para trabalhar tranquilamente, deixando ela aqui. Tá feito, tá pronto e tem muito mais. É a Prefeitura trabalhando mais. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente. A Prefeitura trabalhando mais. E aí, estamos voltando. O Conselho Santos convida com esse bate-papo gostoso com o Marcos Pita. E a gente estava falando de amor, né, Marcos? De amar o que a gente faz. De fazer o que a gente gosta para cada vez passar para as pessoas. Seja ela, qual for, seja no ramo de entretenimento, seja no ramo de atendimento, a gente tem que fazer o que a gente ama, gente. Às vezes não dá para fazer, mas tente levar aquilo, acordar a sua cama e dizer assim, estou indo trabalhar e estou indo feliz, vou fazer o bem. Isso é sempre bom. Mas me conte mais. Vamos lá. Agora que você me conte, não vou entrevistar não. Quero que você fale sobre você. Fala, Marcos. Ele é tímido. Eu sou tímido, eu sou encabulado. Mas não pode ser encabulado, não. Jovem, bonito, piseiro, com o pau lotado, aquela plateia maravilhosa, todo te olhando, vai ficar tímido. Vai não. Pode não. Pode não. Tem que mandar bala no negócio mesmo. Ei, fala do clipe para a gente, do clipe. Cara, esse clipe eu gravei lá no meu interior. Com o pessoal da MV Produções. Um abraço, pessoal da MV. A gente gravou lá, pegamos vários cenários. A gente foi no parque de vaquejada lá, gravamos no parque, com os cavalos. A gente gravou lá no sítio também, foi para o sítio, gravou. Teve participação de um colega miado também. Fazer a interpretação da atriz lá. Ah, legal, legal. O historinho, o roteiro, tudo montado por mim. Você que montou. O roteiro em cima da música, porque muitas vezes... Exatamente. Em cima da música, né? Alguns clipes você vê que não tem nada a ver com a letra, eles fazem uma coisa diferente. Esse foi em cima da historinha da letra. Exatamente. A história da música, ela... Geralmente, o cara... A história da música é que você está apaixonado, mas que quer ficar com ela, mas que ela não deixe... Você não vai largar a tua música. Não perder as raízes da vaquejada. Exatamente. No caso, a mulher é da cidade, o cara é o vaqueiro, e aí ele se apaixona pela mulher e tal, mas ele fala, ó, vem ser minha mulher, vem ser minha amada, só não me impede para deixar as vaquejadas. Exatamente, porque é a paixão, né? A paixão do vaqueiro, a paixão do cantor é a vaquejada. Quanto tempo para gravar um clipe, hein? Rapaz, esse deu um trabalhinho, a gente passou uma semana. Uma semana. E o clipe de três minutos. É, e eu sempre pegava, a gente grava no final da tarde, então é uma hora e meia, mais ou menos, que dava para o sol baixar um pouquinho para ficar bom nas imagens, né? E também, se a noite desse já não dava certo, aí tinha que ser sempre nesse período. Aí a gente gravava num dia, aí ia para outro dia para finalizar, e com isso aí já foi uma semana, mais ou menos, de gravação. Vem cá, e para ficar pronto, demorou para gravar uma semana, né? E aí te entregaram, você ficou naquela ansiedade, meu Deus, vai sair meu clipe, meu primeiro clipe, aquela ansiedade. Quanto tempo demorou para chegar nas suas mãos? Não, foi até rápido, foi até rápido, pessoal da Nivea. Ah, então tá igual meu produtor, meu produtor também aqui, meu editor, rapidinho, ele dita. Graças a Deus teve uma reflexão boa lá na cidade também. É? A minha música estava tocando direto lá na rádio também. Ô, coisa boa. Já fui, justamente, o prefeito já, quando eu fui fechar o Réveillon lá, virar de ano, que eu fiz lá. Já fiz? Já conheci o meu trabalho. Olha aí, já fiz até virar de ano, tá bom demais. Fiz o Réveillon lá e o prefeito já conheci o meu trabalho, porque estava tocando na rádio lá direto, aí eu já estava querendo falar com você mesmo. Ô, coisa boa. E vem cá, e nós aqui de Fortaleza, é, o que a gente pode esperar do Marcos Peter aqui por diante? Você tem, já tem coisa assim, tipo, ó, vou fazer um show grande, vou, sei lá, o que que você pensa? Tem muita coisa boa vindo, graças a Deus eu tô, eu sou 100% focado, tô, agora, ainda mais, acabei de sair do namorei também, então, agora eu tô focado. Acabou, saiu do namoro, ó, mas você diz na música, por favor, só não deixa a senhora paquejar, então, você optou pela música. Eu tô 100% focado em trabalhar agora na minha carreira, que eu acho que é importante. É, assim, você falou uma coisa muito importante, às vezes, o namoro, o casamento, é bacana? É legal, é bacana, mas a pessoa, né, tem que ser muito parceira em tudo, né, e acaba também dividindo o nosso espaço, dividindo o nosso tempo, né, mas assim, eu acho que essa parceria acabou, beleza, mas logo, logo vai aparecer uma outra pessoa, se Deus quiser, pra que esteja junto com você, pra que some, né, o bom é isso, é somar. Mas é complicado, você falou uma coisa muito interessante, que é complicado, nós artistas sofremos um pouco com isso, nem sempre as pessoas entendem, a gente tem que trabalhar à noite, a gente tem que estar falando com um monte de gente, entendeu? Não, não é uma vida fácil, né, que a gente leva, então, a pessoa que tem que estar com a gente, a primeira coisa tem que ser, tem que ter essa questão de compreensão, respeito, não, calma, tranquilidade, é, exatamente, é, e nem todo mundo tem, e a gente também não pode obrigar as pessoas que sejam assim, né, mas eu tenho certeza que todo artista tem problema, você, ó, tô falando isso agora pra ele, tá começando agora, logo, logo você vai ter um pouquinho mais de problema, mentira, tô brincando, não, sério, é porque assim, quanto mais famosa a pessoa fica, imagina o Marcos Pita quando estiver assim, a ponto de fazer aqueles shows gigantescos pra 15, 20, 30 mil pessoas, com shows semana inteira, mês inteiro, e a pessoa que tá contigo vai dizer assim, e agora, ou eu vou, ou eu fico aqui, é complicado, né, é complicado, é difícil acompanhar, porque as pessoas têm outra vida da gente, né, não é igual a nossa vida, na realidade, a gente tá sempre exposto ali, sendo, é, e por isso que eu digo, tem que ter tranquilidade, quem lida com pessoas com público, é muito complicado, com quem é pessoas públicas, no caso, né, tem que principalmente, ainda tem, ainda existem, acho que todo mundo de vocês aqui em casa sabe disso, né, gente, você imagina a sucha, por exemplo, pra conseguir um namorado, como foi difícil, porque a gente tem que saber o filtro, tá chegando perto da gente, por quê? Quer a pessoa ou quer o artista? Quer alguma coisa ou não quer? Isso acontece, viu? Isso é já uma dica assim, pra ficar sempre de olho e tentar ter um filtro, não é isso? Porque se não tiver o filtro, nego, complica. Sim, sim, mas graças a Deus, sempre tive pessoas muito boas do meu lado. Graças a Deus. E ela também, inclusive, não, e a gente tem, assim, a gente tem... Muito boa pra mim, mas essa questão de caminho diferente, objetivos diferente, normal. Se ficou amizade, já, tim, tim, ficou amizade. Vem cá, aí você cantava sertanejo? Foi, eu comecei sertanejo, né, claro, com meus 18, 19 anos. Sim. Aqui em Fortaleza, inclusive, eu tocava aqui nas noites em Fortaleza, nos bares, na época eu fazia, cantava sertanejo. E aí teve um... Sertanejo, músicas de outros artistas, né? Sim, até então não tinha lançado nada autoral. Sim, sim. Eu já entrei no mercado, no trabalho autoral, já no mercado do forró, que já foi de uns dois anos, dois anos pra cá, que foi, teve um lapso de tempo aí que eu, foi o tempo que eu tinha me informado da faculdade. Sim, sim. E aí eu meio que tinha dado uma pausa na música, e foi quando eu voltei, eu já entrei no mercado do forró. É porque, principalmente, fazer direito, aquele monte de livro pra ler, monte de coisa pra estudar, É. Entendeu? Você era um bom aluno? Era nada, rapaz, eu nunca gostei de estudar, não. Fez de fazer, né? Nunca gostei de estudar, por isso que eu... Fez de fazer. Medi pra fazer outras coisas mesmo na vida, mas... Mas estudou e se formou. Mas me formei. É, mas é muito legal também, assim, porque ser só artista, eu acho que não basta. Eu acho que tem que ser um artista sabendo de tudo, um artista inteligente, um artista pra saber falar, não é legal isso? Sim, com certeza, e eu sempre me propus a ser o melhor em tudo que eu faço, então... Isso é legal. Me propus a cantar, então eu tento sempre dar o meu melhor, tá sempre estudando, questão de canto, composição, música, correndo atrás. Isso é legal. Você tem que estar sempre... Sempre, independente de qualquer coisa. Você tem que estudar na vida, não pode ser artista, também tem que estudar, como você falou, tem que saber falar, dar uma entrevista, chegar aqui, se comunicar, saber lidar com o público. Isso que eu falei é muito importante, tô cortando aqui porque é muito importante, gente. tem que fazer de uma forma a vida que a gente seja o melhor, qualquer coisa que a gente faça, né? Vamos tentar ser o melhor, porque é muito bom isso, dizer assim, não, eu sou bom na matemática, português não sou tanto, mas eu sou muito bom na matemática, eu sou muito bom em cena, mas eu não sou bom, por exemplo, no computador, né? Você é muito bom cantando, mas como advogado, não deu certo. Nem tentou, né, Marcos? Eu costumo dizer que nem sempre a gente está, estamos 100%, né, mas temos que dar sempre o nosso 100%, tudo aquilo que a gente for fazer. Exatamente, eu sempre digo, a gente, a cada dia dá pra gente ser pessoas melhores, a cada dia a gente ser uma pessoa melhor, a gente já ganha, já acorda, tipo assim, não, ontem eu fiz o meu melhor, ontem eu fui uma pessoa melhor e hoje você é melhor ainda. A gente faz sempre o melhor dentro das condições que a gente tem, das possibilidades que a gente tem. Exatamente. Você tem que estar sempre o melhor, ter esse pensamento. Exatamente. E agora nós vamos entrar em mês de junho, já tem agenda pra junho? Estamos fechando, Deus quiser, graças a Deus. O pessoal também quiser entrar em contato com a gente? Sim, vamos deixar o número, pode falar o número, pode falar o número. Tem o 9271-9227. 85, é 85, DDD, DDD85, pode falar também que o meu assessor, Jordan, assessoria, que eles também... 85, você não falou o número, 85, 9... É 85, DDD, 9271-9227. É porque tem três números de contato, aí tem tudo lá no Instagram, na rede social. Mas coloca onde vai colocar aqui, o Instagram vai aqui, todo mundo vai ver, o Instagram, todo mundo vai ver. Entra em contato com o Marcos Peter e banda, porque é uma banda inteira, tá? A gente colocou aqui no programa, você viu um pedaço do clipe, genial, música genial e o clipe muito bem feito, muito bacana, né? Então, ah, uma pergunta. Quero assistir, você queria ver um show de piseiro, você vai estar em alguma casa por aqui em Fortaleza, tem alguma ideia? Cara, por enquanto não, porque a gente estava focado no projeto do São João, que vamos lançar agora, Deus quiser, mas já estamos abrindo a agenda agora pra começar, cair na estrada novamente. É isso aí. E é bom, né? Acho que cair na estrada pra música é maravilhoso. A banda tá atualizada, a banda tá pressão, forrosão, vaquejada, o pessoal vai gostar. Então vamos terminar esse programa de hoje com ele cantando, Marcos Peter, por gentileza. Bora, mais uma. Vamos lá. Aí fica com você. Fazer assim. Toda vez que eu sinto o seu perfume, morro de vontade de fazer amor. E quando eu te vejo, me sinto nas nuvens, e tu és uma arte que Deus desenhou. Minha deusa, até desarrumada é perfeita, não nasceu pra ser mulher solteira. Nasceu pra mim, pra ficar coladinho, 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 com Ciro Santos. Olha aí, galera. Terminamos com música nesse clima alegre. Ciro Santos convida. Ó, Marcos, sucesso. Obrigadão. Sucesso mesmo. Um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Estou torcendo por você. Quero ir pra um show seu. Bora, tá convidado. Não, Marcos, depois vai esquecer de lembrar. Vai esquecer de lembrar é ótimo, né? Vai esquecer de falar. Ah, tu fazendo show, aí nem lembra mais da gente. Mas lembra, avisa a gente, avisa a assessoria, ó. Vamos fazer show, talvez. Vai ser um aprazita lá. Vou mandar, vou mandar. E vocês, muito obrigado por estarem em casa, assistindo mais um sábado o Ciro Santos convida. E agora, pra sábado que vem, merece bate-papo. Sábado que vem tem mais, 19h30, na sua, no nosso TVC. Valeu, galera. Tchau, tchau. Programa Ciro Santos convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Eu me chamo Ana, sou mais conhecida como Lua. Eu gosto de fazer, eu gosto de tocar com a minha família. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de estudar. A pandemia me afetou muito psicologicamente. Eu tive uma perda recente em relação ao meu pai. E aquilo tudo se misturou. E isso gerou um problema muito grande nos estudos. A escola fez algo que nos surpreendeu. Recebi realmente um apoio psicológico muito bom. A escola realmente era o meu ponto de paz. E quando a gente recebeu os sábados, a gente ficou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. A gente faz o dia de chamada, a gente estuda juntos. Os alunos, eles tiveram outra visão sobre o estudo. Realmente aproveitar mais os estudos. A gente está descobrindo muita coisa nova. Luana e mais de 90 mil estudantes da rede municipal já receberam o tablet da Prefeitura. Nossos estudantes cada vez mais conectados com o futuro melhor. Prefeitura de Fortaleza. Trabalhando mais.